Olá meu irmão, minha irmã, segunda-feira da vigésima semana do Tempo Comum, hoje 19 de agosto, uma alegria estarmos juntos para a nossa família diária, e se é 19 você sabe, 6 da manhã, 19h30 horas, aqui no Santuário São José de Alto Piquiri, noroeste do Paraná, santuário que tem a maior imagem de São José esculpida em madeira do Brasil, nós temos a missa do Impossível com São José, 6 da manhã, 19h30, transmitido no nosso YouTube também, não sei que horas você está vendo esse vídeo, dá tempo de você estar conosco, talvez agora sobretudo para a missa da noite, às 19h30 horas, vai passar aí para você algumas imagens dessa missa, que é maravilhosa, que é poderosa, sempre após a missa das 6 da manhã a gente que você pode participar conosco só chegar aqui, mas como eu não sei que horas você está vendo esse vídeo, talvez já no domingo à noite, mas às vezes ao longo do dia da segunda-feira, vem estar conosco na missa da noite também, e conhecer o Santuário São José de Alto Piquiri, que está ficando pronto, graças à ajuda também de tantos de vocês, tá bom? Enquanto você deixa o seu joinha, like e comentário, eu sei que você sabe que isso é importante, vamos ao evangelho de hoje, Mateus capítulo 19, versículos de 16 a 22, e diz assim, Naquele tempo alguém aproximou-se de Jesus e disse, Mestre, o que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu, Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom. Se tu queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou, Quais mandamentos? Jesus respondeu, Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus, Tenho observado todas essas coisas, o que ainda me falta? Jesus respondeu, Se tu queres ser perfeito, vai. Vende tudo o que tens. Dá o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque ele era muito rico. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos fala do nosso relacionamento com os bens materiais, com as coisas. Na sequência do evangelho de segunda a sábado, que a gente vai lendo a Bíblia página por página, às vezes só pula ali o próximo evangelho, quando no outro dia é uma memória, uma solenidade litúrgica de algum santo ou coisa assim. Nós estamos trilhando um caminho aqui dentro do evangelho de São Mateus. Então vamos lembrar da semana passada. O relacionamento com o irmão que peca, o relacionamento com as crianças, o relacionamento com o outro no matrimônio. E hoje então, o relacionamento com os bens materiais, com o discípulo. Veja, queridos, como é que nos relacionamos com os bens desse mundo. O dinheiro, a riqueza, não pode, de modo algum, ser a nossa meta. Não pode ser o nosso critério. O discípulo de Jesus não se baseia nisso. Mas aqui, com esse evangelho, nós somos convidados a pensar que o dinheiro, os bens materiais, a riqueza, o talento, o diploma, o trabalho, quem eu sou e os meus potenciais, são meios que eu devo usar na medida, desejar e ter, na medida em que isso me ajuda a viver como irmão dos outros e a viver como filho de Deus. Esse é o critério do uso do dinheiro, que de fato é como que um Deus para muitas pessoas. São Paulo vai dizer na carta a Timóteo, Timóteo, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Não é o dinheiro em si, mas o amor a ele. E sim, o dinheiro tem um poder de sedução, a riqueza, o glamour, o guardar, o ostentar, o acumular. É interessante, olhando para esse evangelho, a gente pensar algumas coisas lá do início do cristianismo. Grandes autores e grandes padres da igreja, Origines, por exemplo, ensinava que os ricos devem partilhar com os pobres os bens materiais para poderem participar dos seus bens espirituais. São João Crisóstomo, o Boca de Ouro, alertava que a pobreza interior é necessária, mas insuficiente. É preciso ajudar os pobres com os bens materiais. São Basílio, Magno, ensina que mesmo os pares de família devem desfazer-se do acúmulo da riqueza, que segundo ele, tudo que é supérfluo, para viver o mandamento do amor que exige certa igualdade entre nós. E aí ele dizia, em outras palavras, que a preocupação pelo futuro dos filhos não deve ser um pretexto para descuidar o presente dos irmãos. E aí nós olhamos para esse evangelho e vemos o quanto a riqueza e o apego e a segurança material frustrou um discípulo. São Mateus tem uma sutileza aqui no evangelho de hoje, que são esses pronomes. Mas, né, alguém aproximou-se de Jesus. Quem é alguém? Pode ser mulher, pode ser homem, pode ser velho, pode ser criança, correto? Aí depois, assim, o homem perguntou a Jesus. Então, não é mulher, é um homem. Aí diz assim, o jovem, então, disse. Bom, alguém, tão indefinido isso, um homem, que não é velho, que não é maduro, que é um jovem. Mas aí o evangelho termina dizendo assim, quando ouviu isso, o jovem, ele ficou sem nome, né? Então, alguém, um homem, o jovem, o fulano. Qual é o nome desse jovem? Ficou sem nome. Porque quem não segue a Jesus fica sem conhecer a sua identidade mais profunda. Nem nós vamos conhecer quem é esse jovem, nem ele mesmo se conheceu. No chamado mais profundo que Jesus tinha pra ele. Quando ouviu isso, foi embora cheio de tristeza. Como assim a pessoa fica frente a frente com Jesus, tem um diálogo com ele e fica triste? Veja, ele ficou triste, diz ali, porque era muito rico. Muito rico. Muito apegado. Muito necessitado de se sentir seguro no aqui e agora com as coisas. Muito necessitado de poder alcançar ainda algumas coisas através da riqueza, que talvez naquele agora ele ainda não tinha. E ele vai embora triste. Triste porque é muito rico. Veja, por que ele não foi com Jesus? Porque com certeza ele pensou, se eu fizer o que ele tá me dizendo, se eu abrir mão dessa riqueza, eu não vou ser feliz. Eu vou ser triste. Então eu vou desobedecer Jesus. Não vou abrir mão da riqueza pra não ser triste e vou ficar com a minha riqueza. Aí ele ficou com a riqueza e ficou triste. É um paradoxo. Tudo aquilo que Deus me pede eu não dou por medo de ficar triste sem. Vou ficar triste tendo. O que Deus pede, meus irmãos. Precisa ser renunciado. Precisa ser herdado. Então veja, a alma humana anseia por mais. Vamos ao evangelho. Alguém. Vou grifar aqui, meu verde palmeira. Só esse alguém. Alguém. Alguém aproximou-se de Jesus e perguntou, o que eu faço pra possuir a vida eterna? Gostei desse rapazinho aqui. Quantos são os jovens que estão se perguntando pelo céu? A maioria nem isso. Ele perguntou, né? E Jesus disse, se você quer entrar na vida, observa os mandamentos. Aí, o homem. Vou grifar aqui, então. O homem perguntou, quais mandamentos? Jesus responde pra ele. E aqui, vamos ver se a gente passa já aqui, hein? Vamos ver se a gente já não é desclassificado, né? Nas oitavas de final, ó. Não matarás. Não cometerás adultério. Não roubarás. Aí você tá ouvindo e falando assim, graças a Deus. Isso aí eu não faço mesmo, não. Graças a Deus. Não levantarás falso testemunho. A língua, a boca, respeito da vida do outro. Aqui, não sei, hein? Honra teu pai e tua mãe. Não traga desgosto. Vergonha pro pai e pra mãe. Aflição pro pai e pra mãe. E ama teu próximo como a ti mesmo. Só que, minha gente, já não tá fácil passar na prova, hein? Mas aí, vou grifar de verde pra mesa. O jovem, que era alguém que é homem que é jovem, disse a Jesus. Tem que observar todas essas coisas. Mas aí ele pergunta, o que ainda me falta? Em tese, não falta. Perante a lei. Mas falta pra alma. Meus irmãos, todos nós nascemos pra muito mais do que não matar, não roubar, não cometer adultério e não fazer o pai e a mãe da gente passar vergonha. Nós nascemos pra algo muito maior. Nós nascemos pra uma doação de nós mesmos. E nós nascemos pra uma comunhão. Vamos dizer assim, pra um matrimônio espiritual com Cristo. Que está muito além de não matar, não roubar e ser bom osso. É por isso que ele perguntou, o que me falta, Jesus? Porque eu tenho feito tudo isso, mas tem um vazio. Eu tenho feito tudo isso, mas eu sinto que tem mais em mim pra ser preenchido. Tem mais de mim pra ser dado. Aí Jesus diz, bom, se você quer ser perfeito, se você quer ser pleno e cheio de Deus, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres. E aí você vai ter um tesouro no céu. Depois disso, você vem e segue. Então veja, uma coisa que completa a alma é estarmos livres e desapegados de tudo. Dois, sermos em favor, sermos benéficos aos pobres. Jesus diz, se desfaz disso tudo, mas não só se desfaz, dá aos pobres, seja consolo ao pobre. Então vamos fazer aqui um exame de consciência. Nós estamos num tempo de quaresma de São Miguel, né? Que é um tempo assim de a gente reavivar a fé. Não se esqueça de acompanhar o meu vídeo diário da quaresma de São Miguel pra gente rezar junto. Vamos fazer esse exame de consciência. Vem de tudo que tens. Claro, meus queridos, nem todos nós fomos chamados a São São Francisco, né? Uma santa matéria de Calcutá. Mas esses santos, na história da igreja, nos provocam. E nos provocam. A gente precisa pautar a nossa vida a partir deles e não da mediocridade do mundo. Vem de tudo que tens. Ou seja, se desamarra de tudo. Se desamarra de tudo. Permita que o bem, permita que a santidade, permita que a dor do outro te coloque em estado de insegurança. Crendo que é Deus que vai cuidar e não as suas seguranças. Depois ele diz, dá esse dinheiro, porque no caso dele era o dinheiro. Dá esse dinheiro aos pobres. Isso completa a alma. Se desamarrar das coisas materiais pra confiar em Deus. E saber que pobres são consolados por mim. Seja o meu dinheiro, seja o meu diploma, seja o meu tempo, seja o meu talento. Quem você é? Você tem tanto em você, eu em mim. Os pobres têm acesso a isso. E Jesus disse, se você for desamarrado de tudo. E se a sua vida for consolo. Se a sua vida for instrumento de consolo, de dignidade. Para os pobres dessa terra. Você vai ter tesouro no céu. Olha que lindo isso. E aí depois que você fizer isso, enquanto já vai fazendo. Me segue, anda comigo. Quando ouviu isso. Foi embora cheio de tristeza. E nós não sabemos o nome daquele que se apegou tanto nos bens materiais. Que Deus hoje, então, queridos, nos dê essa graça de ganharmos o nome. O nome do discípulo. O nome que ganhamos o nosso batismo. Que a Bíblia diz que está escrito na palma da mão de Deus. Para que um dia no céu, nosso nome esteja lá. Como é que diz o Apocalipse? No livro da vida. Porque se não, a gente tão certinho, tão corretinho, foi de alguém para homem, para jovem. Mas lá, no livro da vida, não vão achar meu nome. Não desperdicemos a oportunidade da salvação. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.